Música Acampamento PHN 2012, amigos pra voltar a mar, eu tenho a honra de estar aqui com Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Dom Orani, qual a importância de um evento como esse que atrai tanto a juventude, logo agora que nós estamos prestes a ir a uma JMJ, qual a importância dentro da Igreja Católica? Bem, nós temos esses dois aspectos que você coloca, de um lado, que estamos a um ano da Jornada Mundial da Juventude, e é claro, todo evento que se faça com os jovens, para motivá-los a poderem participar e ter essa experiência mundial de jovens que buscam a Deus e querem testemunhar Jesus Cristo, é muito importante. Do outro lado, para o PHN, mesmo que não fosse para preparar para a JMJ, mesmo que não tivéssemos a jornada, é um evento que tem a sua importância por si só. Ou seja, trazer os jovens para que, na reflexão, na oração, no show, na alegria, possam sentir o seu coração aberto para o encontro com Cristo e para poderem viver cada dia a vida cristã. Para a Igreja, é essencial que os jovens de hoje, aqueles que são protagonistas do mundo de hoje e de amanhã, têm essas convicções nos seus corações, na sua própria vida, de viver a vida cristã, de poder realmente seguir a Jesus Cristo e ser testemunhas dele, junto aos seus contemporâneos, aos outros jovens, como também na sociedade de hoje e de amanhã. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da amizade de Cristo, a Igreja, com os jovens. Porque, num evento tão grande como esse, como um tema, Amigos para Voltar a Amar, e nós vemos que a sociedade tem pregado muito que os jovens estão fora da Igreja. Mas, um evento como esse mostra que não. Então, eu queria que o senhor falasse dessa amizade, a Igreja e a Juventude. Eu creio que os meios de comunicação fora da Igreja, às vezes, exploram alguns números, algumas questões assim, que não é aquilo que nós vemos. Aquilo que nós sentimos, tanto nos nossos encontros, como nos encontros maiores ou menores, é uma quantia cada vez maior de jovens que participam, e não só participam, mas também tomam consciência da sua responsabilidade, da sua vida cristã, e com entusiasmo juvenil, com a linguagem do jovem. Sabemos que Jesus fala que ele nos chama de amigos, porque a gente nos revelou as coisas do Pai. O fato de ele nos ter chamado de amigos, quer que nós, realmente, através de Jesus, encontremos o amor do Pai. O amor do Pai, e é bem essa a proposta desse acampamento do PHN, de ajudar a juventude a experimentar que é amigo de Jesus, amigo de Jesus e amigo deles também, para que possam sentir o amor de Deus, Pai, consequentemente, amem a Deus e amem seus irmãos e irmãs. Eu creio que esse aspecto, de fazer essa experiência do amor de Deus, que faz com que nós também possamos amar o outro, amar o próximo. Eu creio que nesse aspecto também, uma jornada única da juventude, deve levar também o jovem a isso, a esse encontro com um grande amigo que é Jesus Cristo, sentir-se amado por Deus, amar a Deus e aos irmãos. Isso faz uma diferença enorme no mundo violento, às vezes sem sentido, cheio de maldades, como nós temos hoje, que podemos ter jovens, saudáveis, que têm todo esse entusiasmo juvenil, mas amando a Deus e amando os irmãos. Com certeza, uma das propostas também da Jornada Mundial da Juventude é fazer com que o jovem viva o PHN diário na sua vida. Então, gostaria que o senhor fizesse agora um convite para os jovens, já em preparação para a JMJ. E não há dúvida também que a proposta da Jornada, que foi o tema que o Papa Bento XVI escolheu, é que o jovem transmita isso para os outros. Ide e fazer discípulos entre as nações. Que os jovens que encontram com esse amor de Deus, que voltam ao amor do Pai, possam também fazer com que outros jovens o façam. Cada um ser discípulo de Jesus, para também fazer outros discípulos de Jesus entre as nações, no mundo todo. E é claro que nós convidamos a todos os nossos jovens para que possam, cada dia, porque essa é a proposta do PHN, cada dia viver esse amor de Deus, esse amor aos irmãos, se colocar-se diante do Cristo para viver o Evangelho, e poder transmitir isso aos outros jovens também, dizendo que isso é possível, que não precisam ter medo de Jesus Cristo, para que quanto mais nós nos encontramos com Ele, mais Ele nos dá a verdadeira vida, e é isso que nós buscamos, que todo ser humano busca estar com o Senhor, que não nos tira nada, mas nos dá tudo, como diz o Papa Bento XVI, que nós sim o façamos também, todos estão convidados, tanto a viver o PHN, como também a participar, daqui a um ano, da jornada Muita da Juventude no Rio de Janeiro. Muito obrigada, nós podemos encerrar com uma bênção, a toda a juventude. É com muita alegria, muita alegria aos jovens que nos veem, nos ouvem, que possam experimentar nas suas próprias vidas, esse amor de Deus, essa alegria de estar com Cristo, e que o Senhor possa abençoar, conduzir a cada um, sua vida, sua família, suas necessidades, e preencher seus corações, da verdadeira alegria, do verdadeiro sentido da vida, que é o próprio Senhor. Que Deus Todo-Poderoso, abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o Web TVCN, a tecnologia a serviço da evangelização.